Só mais um pouquinho, só Comecei a brincar com ela e ela não deixou A magia de frescura e eu falei Para com isso amor O clima tá gostoso, tá sensacional Te levo até as nuvens e te faço passar mal O clima tá gostoso, tá sensacional Te levo até as nuvens e te faço passar mal Assim ó Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho Fica de lado que vai ser devagarinho Fica de lado que vai ser devagarinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Fica de lado que vai ser devagarinho Fica de lado que vai ser devagarinho Eu comecei a brincar com ela e ela não deixou A magia de frescura e eu falei Para com isso amor Para com isso amor O clima tá gostoso, tá sensacional O clima tá gostoso, tá sensacional Te levo até as nuvens e eu falei Te levo até as nuvens e te faço passar mal Assim ó Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Fica de lado que vai ser devagarinho Fica de lado que vai ser devagarinho Só mais um pouquinho Fica de lado que vai ser devagarinho Só mais um pouquinho Fica de lado que vai ser devagarinho Fica de lado que vai ser devagarinho Só mais um pouquinho Fica de lado que vai ser devagarinho Fica de lado que vai ser devagarinho